Se você está procurando um monitor 4K, esse daqui é um momento legal. Os equipamentos melhoraram bastante e os preços estão mais competitivos do que antes. O Philips 276e é um dos mais procurados atualmente pelo seu preço, que também é um dos mais baixos para o segmento. Com isso em mente, resta a gente testar e descobrir se esse preço menor resultou em cortes expressivos ou se ele é bom mesmo para o dia a dia. Bora lá? E claro, se você se interessar por ele ou por qualquer outro produto que falarmos nesse review aqui, dá uma olhada na descrição que tem todos os links de compra por lá. E também tem a opção de usar o comparador EscolhaSegura. Nossa extensão compara preços, testa cupom automaticamente e ainda te permite criar alertas, tanto no seu browser, no computador, quanto no aplicativo Android. Então, se você gostou dessa ideia, dá uma olhada aqui embaixo que também tem link para isso e bora para o review do 276e, o monitor 4K da Philips. De cara, ao olhar para esse monitor, você vai perceber que ele é bastante bonito, com o seu suporte arqueado e uma pintura em black piano. Ele parece bem construído, mas lhe faltam alguns pontos importantes, como ajuste de altura e padrão VESA. É, o monitor não conta com as florações na traseira para você poder colocar ele num suporte em cima da mesa, o que nos deixou frustrados, já que junto com ele, compramos o tal suporte que permite colocar o monitor e o notebook lado a lado. Mas agora ele está aqui parado, esperando que o monitor compatível chegue para a gente conseguir testar. Mas fora isso, o Philips 276e ainda tem uma outra escolha peculiar, que é o joystick na parte de trás, estando em um lugar um pouco confuso para que o usuário o encontre intuitivamente. Até porque a empresa colocou sua marca num bloco transparente de acrílico bem no centro da base do monitor. E o LED branco, para indicar que o aparelho está ligado, fica do lado direito. Então assim, instintivamente eu fui procurar os botões de menu por ali, mas não são lá que eles estão. Na parte de trás, ele continua com o preto brilhante em praticamente todo o corpo e a estrutura de metal que não é removível. E é importante ressaltar isso, tá? Só a meia lua que vem desencaixada, o resto é uma peça fixa, inteira. Além disso, os conectores ficam todos centralizados no monitor, um pouco acima do suporte, que é onde a Philips colocou mais volume, já que é necessário resfriar as placas de alguma forma. Então não se engane, essas aberturas aqui na parte de baixo, na traseira, não são caixas de som. O monitor tem um controle de volume, mas esse serve para a saída P2, que está ali junto do conector de força e das portas HDMI e DisplayPort. Então não sai som por ele, tá? Ele também não tem nenhuma saída DVI e muito menos VGA, o que eu imagino que não fará falta para praticamente nenhum usuário atualmente. No fim, essa quantidade de conexões é importante, pois o monitor traz a função multi-view. O único ponto chato é que para usar o Picture-in-Picture, você tem que estar conectado em uma DisplayPort e em uma HDMI. E como dessa última temos duas conexões, é preciso configurar a conexão na porta correta, para que o sistema reconheça os dois sem dificuldade. E já que estamos falando bastante de configuração, ajuste em sistemas, deixa eu mostrar um pouco do sistema do monitor para vocês. Para alterar entre as três conexões, é só fazer um movimento para cima e selecionar movendo o botão para a direita. O controle de brilho é feito inicialmente para baixo e depois subindo para mais brilho e descendo para menos brilho, enquanto que para sair do controlador você faz um movimento para a esquerda. E se você repetir o movimento para a esquerda, a tela de acesso rápido para configurações inteligentes aparece para você. E por fim, temos também um menu completo de configurações que pode ser acessado movendo o joystick para a direita e todas as configurações de comando seguirão para a mesma direção, enquanto que para sair do menu e submenu, você sempre volta para a esquerda. No início é confuso, principalmente por não dar para selecionar com um clique central, mas depois de um ou dois dias usando você já vai estar habituado. E se por acaso você quiser desligar o monitor, nada de pensar que o símbolo no canto direito é sensível ao toque. Na verdade, você precisa manter o botão central pressionado até que ele desligue, mas você não vai querer fazer isso, porque ele demora muito para religar. É bem irritante. E antes da gente ir para o que interessa, que é a qualidade da imagem, eu quero te perguntar uma coisa, tá? Por que você ainda não é inscrito por aqui? Tem uma galera que assiste os vídeos e ainda não está inscrita. Então assim, se você gosta do nosso conteúdo, clica aqui, ativa o sininho, que com isso você ajuda muito a gente. Agora, deixa eu continuar. Nós pagamos por volta de R$ 2.000 nesse monitor, mas já achamos ele por até R$ 1.650 com histórico de preços, o que é bem pouco para as especificações que ele oferece. Com isso, fica a preocupação se pagar tão pouco realmente compensa. A primeira e principal comparação que precisamos fazer é com o UR550 da Samsung, que é basicamente o melhor monitor 4K nesse segmento. O contraste, a cor e o brilho são melhores do que esse modelo aqui, e ele tem um padrão VESA para colocar em suportes, coisa que fica faltando também. Então beleza, ele fica atrás do R$ 550, só que ele vai muito melhor do que o U590D, que é um outro modelo da Samsung mais antigo e que era bem mais fraquinho e que também está saindo do mercado. Mas vamos para os detalhes, tá? Além da resolução 4K, esse monitor tem 27 polegadas, o que eu considero um bom tamanho para quem trabalha com textos, edição de vídeo ou imagem, e até mesmo para quem gosta de jogar, seja no PC ou no console. O painel é um IPS LCD com proteção anti-reflexo, que eu considerei pouco eficiente. Como eu trabalho de costas por uma janela, em alguns momentos a luz me incomodou um pouco, mas foi só eu alterar a angulação do monitor que isso já resolveu, o que mostra que sim, funciona, mas poderia ser melhor. O caso é que por conta dessa proteção, o monitor acaba perdendo um pouco do contraste e ficando com um aspecto lavado, que não me agrada. Mas de toda forma, na minha experiência de uso, eu gostei bastante da qualidade geral e das cores desse carinha. A única coisa necessária foi recalibrá-lo depois que ele veio de fábrica. Nós também testamos as cores dele. Apesar da Philips falar que ele tem 91% do espectro NTSC e 109% do SRGB, nos testes que nós fizemos, ele ficou um pouco para trás, com 77% de cobertura NTSC, 100% do SRGB e 85% do P3, que a marca nem menciona no site. Eu tentei refazer os testes, resetei as configurações do monitor, mas assim, na configuração padrão, deu esse resultado, que é menor do que eles falaram. E aí a gente não sabe quais foram as condições específicas que a Philips utilizou para chegar nesse resultado final dela. Outro ponto que fica abaixo do prometido é o contraste que a Philips promete ser de 1000 para 1, mas na verdade aqui para nós ficou 900 para 1 com o brilho mínimo, 940 para 1 com o brilho em 50% e 920 para 1 com o brilho em 100%. Pelo menos nesse ponto a diferença foi menor e pode ser de novo algo de configuração ou algo que a gente deixou passar. De toda forma, esses números são bons e a tela em si agradou, ficando para trás do R550 só. O brilho do monitor é ok, mas eu tenho que usar ele geralmente em 100% para ter uma experiência legal, principalmente com as luzes do estúdio acesas. No total, o monitor entrega cerca de 340 candelas por metro cúbico, não sendo ideal para usar muito perto de uma janela, com uma forte incidência de luz, mas que é o padrão para o segmento. Infelizmente, aqui ele não entrega mais nenhum diferencial, como suporte a HDR, taxa de atualização mais alta ou algo do tipo, mas por um monitor entre R$ 1.650 e R$ 1.800, eu acho que dificilmente você vai conseguir essas specs. Seus maiores diferenciais são o Flicker Free e o Low Blue, que altera a forma como o brilho e os quadros na tela são atualizados, junto com a diminuição da luz azul, o que ajuda a você se cansar menos. O problema é que o monitor mistura os tons amarelos e azuis e acaba deixando a imagem mais esverdeada, o que me deixou um pouco tonto e com dificuldade de enxergar as letras na tela. Em resumo, se você não tem pretensão de colocar o monitor em um outro suporte, ou mesmo na parede e não faz questão de HDR, o Philips pode te atender bem. Afinal, ele tem specs boas e um preço bastante competitivo. Mas esse preço, ele precisa realmente estar abaixo do Samsung R550, ou do LG OL650. Afinal, esses dois modelos, eles contam com HDR e com FreeSync, sendo que o LG permite que o monitor fique em pé e o Samsung que ele seja acoplado a um suporte VESA. Além disso, os dois modelos, LG e Samsung, têm especificações de tela melhores e um pouquinho de vantagem em tempo de resposta. De novo, o Philips é bom, não estou falando que ele é ruim, mas ele precisa estar mais barato do que a concorrência, porque eles entregam mais do que o Philips. Então a diferença de R$300 a R$500 é importante e pode depender também da sua necessidade. Então assim, pensa bem, vê o review dos outros modelos aqui no canal e decide se o que eles têm de função a mais são necessidade para você. Se não for, dá para você pegar o mais barato e economizar. Sabendo disso, lembra que tem os links aqui embaixo, tanto do review como os links de compra. Eu espero ter ajudado vocês. E assim, gostou? Like! Se está com alguma dúvida, deixa algum comentário aqui embaixo e não esquece de se inscrever também para receber ainda mais vídeos como esse. Então é isso, meus amigos, e até mais!